Ele é direto do reino de Jaws, Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Boa noite Chico, você tá bom meu amigo? Como vai, tá joia? Chico, eu tenho duas perguntinhas pra você. A primeira, a Royal vai conseguir manter os preços da Super Meteor no patamar que estão? Porque é o seguinte, não estão entregando aí, tá muito escasso o número de Super Meteor, você sabe o mercado, né? Produto escasso, automaticamente o preço alto. E a segunda pergunta, será que quando chegar a Shotgun for lançada, antes dela ser lançada a Shotgun, a Royal Enfer, numa estratégia, poderá aumentar o preço da Super Meteor pra poder também ter um preço um pouco mais elevado da Shotgun? O que você acha Chico? Pode ocorrer isso daí? Pode, mas eu vou apostar na manutenção do preço que está hoje. O que eu conversei, pelo que eu senti na conversa, obviamente que isso não quer dizer nada, tá? Isso que eu vou passar pra vocês, não quer dizer que isso vai ser seguido. Mas, a conversa que eu tive lá com os dirigentes da Royal, é que eles querem, desejam manter o preço. Esse preço que está. E não aumentar. Mas, não quer dizer nada. Não quer dizer que eles não possam fazer o contrário. É conversa de bastidor, mas tem muita retórica envolvida nisso, tá? Mas, também, não é só a vontade dos dirigentes. Eu tenho certeza, pelo que eu conversei e o que eu converso com algumas pessoas de dentro da Royal, e agora eu vou falar uma coisa que é a minha percepção muito particular, fora da conversa, assim, de evento e tal, mas qual é o meu sentimento em relação a algumas pessoas que eu converso lá dentro? Há a intenção de botar o preço do jeito que está e brigar. Vender naquele preço, nesses 35 mil. É o intuito dos caras. Eu estou dizendo, é uma conversa além dos bastidores. Estou dando a real pra vocês. O que eu converso, de forma muito pessoal, com algumas pessoas lá dentro, eles querem isso. Mas, daí, querer e poder tem um abismo. Por quê? Tem a matriz, tem o dólar. Não é nem a questão, ah, vamos ganhar dinheiro pra gente poder performar, como tinha na gestão anterior. A gestão anterior, ela estava num esquema de ter que performar pra justificar a própria existência. Essa nova gestão, ela está num esquema diferente. Ela está num esquema de que, cheguei agora, eu preciso, obviamente, performar pra poder comprovar isso pra matriz, mas, antes de eu performar, somente por performar, eu preciso mostrar a credibilidade pro público, fazer valer a minha nova gestão e também fazer as coisas acontecerem, desenrolar um monte de coisa que estava reprimida. Muitos produtos que estavam atrasados, reprimidos. Só que existem outros fatores, Leandro e público que estão me assistindo, que impactam diretamente nesses posicionamentos. Primeiro, logística. Eu já fiz um vídeo aqui, longo, explicando o problema de logística hoje. E eu fiz, eu vou colocar no card, vou fazer alguma coisa pra vocês verem. Assista esse vídeo, é um vídeo muito elucidativo, com informações, custos, e toda justificativa pra vocês entenderem o problema da cadeia logística. E aí, pra ser mais claro com as pessoas, é o traslado mesmo, é o transporte que sai lá da Ásia pra cá, da Índia pra cá, de navio. Antes, o container custava 2.500 dólares, ou seja, ficou quase aí o preço pré-pandemia. 2019, que estava entre 2.000 e abaixo de 2.000, ficava oscilando. Depois, voltou ao patamar de 2.000, subiu um pouco, ficou 2.500 dólares. Não é real, tá? É dólar. Container se contabiliza, o custo é em dólar. Todo traslado é em dólar. E vocês sabem que o dólar tá pipocado. O dólar bateu ontem, deixa eu só ver hoje aqui, 5.42. Bora ver quanto é que bateu hoje? Bora ver quanto é que bateu o dólar hoje? Quanto fechou? 5.44 o dólar. Hoje, dia 18 de junho de 2024. Já virou, porque agora é dia 19, mas estamos na madrugada, mas hoje o dólar, a cotação do dólar, fechou em 5.44. Ou seja, já tem três dias de alta. Na realidade, não. Três, não. Tem, desde o dia 15 de junho, desde o dia 15, alta constante. Teve uma queda do dia 14 para o dia 15, e do dia 15 até hoje, dia 18, alta no dólar, fechando hoje em 5.44. Tudo isso afeta preço futuro. Então, todas essas montadoras, elas fazem o preço futuro, baseado exatamente no cálculo de três meses, 90 dias, ou seis meses. Depende muito do parâmetro de cada montadora. Isso pode afetar, sim, os planos da Royal Enfield nessa manutenção dos 35 mil reais do preço da Super Meteor. Porque existem novas motos vindo, novas motos vindo para o Brasil nos kits CKD. Então, essas motos, elas virão completamente desmontadas, e esses kits custam dólar, em dólar. Então, a matriz, ela vai ter que ou subsidiar esse valor, ou seja, para poder compensar esse valor, esse estouro do dólar, ela vai ter que botar dinheiro para poder manter os 35 mil. Mas, por outro lado, o Sr. Patini, o time atual da Royal, eles precisam mostrar para as pessoas que a palavra deles vale. Por quê? Se a moto foi lançada há dois, três meses atrás, e eles lançaram com o valor de 35 mil reais, mas as pessoas ainda não receberam a maioria dessas motos. Algumas pessoas já começaram a receber a Super Meteor, mas não a grande maioria. Então, a percepção do consumidor é que, se ele aumentar, a Royal aumentar, a Royal Brasil aumentar agora, não valeram os 35 mil, ou seja, foi conversa fiada. Então, existe muita questão da percepção do público em relação a essa nova gestão. Então, por isso que eu estou trazendo, e ninguém me disse isso não, tá gente? Isso é uma percepção minha, é uma interpretação minha, e é uma análise minha, pessoal, tá? Ninguém me falou isso lá dentro da Royal. Mas o que eu sei de dentro da Royal é que eles querem manter este preço. Eu não estou falando para agradar dirigente nenhum, não. Eu estou tendo uma conversa com o meu público. E a percepção é essa, queremos manter o preço porque a gente quer que as pessoas tenham essa percepção de que a gente quer vender a moto, a gente quer ir por risca-faca, a gente quer brigar no mercado. Mas, aí vem, aí volta para mim, mas existe custo logístico que saiu de 2,500 para 9 mil dólares. Eu falei isso lá no vídeo. 9 mil, pipocou. O dólar está 5,44. Essas motos custam em dólar. Será que esse valor do dólar vai continuar daqui a 2, 3, 5, 6 meses? Será que vai pipocar para 6 mil, 6 reais? Será que vai para 6 reais? Gente, todas as montadoras, elas fazem projeções. Como eu falei, 90, 60, 90, 6 meses, 3 meses ou 6 meses. Se o dólar continuar em alta, é impossível, impossível ter algum tipo de vantagem, lucratividade, mantendo a moto nesse preço. Então, tem que ter reajuste. Não falo somente na Royal. São todas as montadoras, Honda e Amarra, todas vão ter que aumentar os seus preços para não terem prejuízos. Empresa não é instituição de caridade, não é instituição filantrópica. Visa o lucro. Eles não querem ser amigos de vocês. Eles querem vender produtos para vocês. Então, por mais que tenha uma intenção e que a diretoria queira mandar essa percepção para o público de que, poxa, prometemos os 35 mil, quando as motos começarem a chegar e começarem a ter mais fluxo de venda, pô, vamos tentar manter os 35. É isso que o senhor Patini quer. Isso aí, para mim, está claro em conversas de bastidores. Ficou claro. Mas, fatores externos, logísticos e de mercado, macroeconomia, economia externa, conflitos, situações internas do país, dólar, pipocando, não permitem esta manutenção. Eu não estou passando pano, não estou defendendo, mas eu sempre trago informações contextualizadas da geopolítica, do mercado macroeconômico, da questão macroeconômica, do mercado interno e externo para que vocês entendam que existem muitas ramificações e que não é simples dizer assim aumentou porque aumentou, aumentou porque o dólar aumentou. E por que o dólar aumenta, tio Chico? Porque está saindo dinheiro do Brasil, gente. Os investidores estão saindo do Brasil, ou seja, esses investidores que colocam dólar aqui. A nossa economia está, infelizmente, isso só demonstra a fragilidade do Brasil econômica. Quando a nossa economia está muito atrelada a investimentos estrangeiros, acontece esse tipo de situação. Então, quando os investidores que trazem dólar, eles saem do Brasil com seus investimentos e botam em outros países, que no caso mais específico é nos Estados Unidos, porque a taxa de juros lá está alta. A taxa de juros é maior rentabilidade. Então, o que eles veem? Pô, o Brasil tem um monte de situação em que não está legal, altos gastos, gasto público lá em alta. Então, vamos tirar o dinheiro daqui, vamos botar lá nos Estados Unidos que a taxa de juros está legal, está me dando mais rentabilidade, mais rendimento. Eu vou tirar o dinheiro daqui e vou botar na aplicação lá. Nosso mercado, nossa economia é muito atrelada às especulações do mercado financeiro. O mercado financeiro é escroto. E é isso, quando uma economia é muito frágil e muito atrelada ao mercado financeiro, que vive de muitas especulações e muitos fatos também, mas é meio a meio, ou talvez um pouco mais para as especulações, a gente fica frágil, a moeda é muito frágil. Este é o problema de uma economia atrelada demais ao mercado financeiro. A gente não tem um lastro para poder dar o soda para esses caras, mas a gente tem uma certa autossuficiência para manter a nossa moeda forte. Nós não temos isso. Esse é o ponto. Então, saem os investidores, o dólar sai, o real desvaloriza. E o real foi a segunda moeda que mais desvalorizou no mundo. Este é um dos problemas. E aí, vamos olhar para a Royal lá da Índia, os proprietários lá da Royal, eles olham assim, putz, o Brasil está com toda essa situação aí, o real desvalorizando, a segunda moeda mais desvalorizada no mundo, putz, cara, a gente vai ter que botar dinheiro para poder lançar essa supermeteora, vender essa supermeteora, a gente vai ter que manter o preço, sendo que está tudo mais caro, o frete está mais caro, o dólar está mais alto lá para o Brasil, a moeda desvalorizada, fica difícil. Então, qual a minha perspectiva? Se nos próximos 60 dias o dólar continuar pipocando, não baixar, difícil o preço continuar no valor que a Royal Brasil pratica. Eu não estou dizendo corram para as colinas, saiam correndo para as concessionárias, gente, não é isso. Não saiam correndo para comprar. Se aumentar, deixa lá. Não compre. Passou do seu orçamento? Não compre. Consumo consciente. Ah, mas eu não vou ter. Não vai ter. Deixa o dinheiro aplicado. Se nos próximos 60 dias continuar esse rali doido, o dólar pipocando, vai aumentar. E você não vai ter. Pronto, não vai ter. Outra oportunidade. Espera. Ah, mas aí não baixa mais o preço. Não sei, cara. Pode ter uma promoção, sei lá. Mas não adianta eu dar uma notícia dessa e vocês saírem correndo para comprar. Porque aí só inflaciona. Então pode ser que nos próximos 60 dias a situação melhore. O dólar volta lá para a faixa dos 5 reais. Aí sim. Mas a tendência é. Eu vou fechar esse raciocínio. É impossível falar de macroeconomia, geopolítica e dólar e o preço dos veículos e de motos sem contextualizar e ser muito longo nessa contextualização. E eu não vou dizer que eu estou sendo prolixo. Eu estou falando uma coisa muito importante para vocês. Contextualizando. Para fechar, este ano de 2024, é um ano tenso. É um ano especificamente tenso no mundo. É o ano com o maior número de eleições presidenciais em supostas democracias no mundo. Ou pseudo-democracias ou democracias legítimas no mundo. A maioria dos países no mundo que tem democracia ou um projeto democrático ou pseudo-democrático estão em eleições presidenciais. Isso gera uma tensão global. Porque todo ano político, todo ano de eleição gera tensão. As economias estão em tensão pura no mundo inteiro. porque vai mudar presidente. Tem conflitos, polarizações no mundo. Então, é um ano especificamente tenso. Tudo isso gera instabilidade em algumas bolsas, sendo que a bolsa da Europa não está instável. Alguns países não estão com instabilidade nas bolsas, mas o Brasil está sofrendo muito com algumas instabilidades. E é isso. É um ano especificamente tenso. E eu já previ, inclusive, isso de instabilidade política em alguns países. E isso ia afetar a nossa economia de qualquer forma, porque a nossa economia é frágil. Fum, 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 fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor